Um dos mais importantes, tradicionais e representativos grupos musicais do Nordeste do Brasil é, sem dúvida alguma, a banda de Pífano de Caruaru, verdadeira virtuose daquilo que significa nordestinidade e tradição. Tudo começou com Manuel Clarindo Biano e seus filhos Sebastião e Benedito. No começo, no grupo, além de Manuel Biano tocando zabumba, seus filhos Benedito e Sebastião nos pífanos, havia um sobrinho, chamado Martim Grande, que tocava a caixa. Quis o destino que um dia estes músicos tocassem para ninguém menos que Lampião e seu bando. Em setembro de 1926, Virgulino comandava um grupo que, na maior parte do tempo, era composto por mais de 100 cangaceiros em Pernambuco. Entre idas e vindas, assaltos a cidades, combates em fazendas, emboscadas contra policiais e outras peripécias, Um dia, esse grupo de cangaceiros se dirigiu à propriedade denominada Olho d'Água do Brumo, com a intenção de participar das festividades do padroeiro da Capelinha do Lugarejo. Por volta das nove da manhã do último dia da novena, o cônego Frederico deu a bênção aos fiéis e, do lado de fora da capelinha, a zabumba começou a tocar um hino, significando o final da cerimônia. Logo, os membros da comunidade saíam do templo religioso e se reuniam para escutar a bandinha de pífanos. Foi quando alguém gritou que lá vinha o homem. Nesse instante, chegou ao terreiro da capela Lampião, montado em um cavalo, acompanhado por Luiz Pedro, Sabino e um grupo de cangaceiros que variava entre 40 e 50 homens. O grupo, totalmente equipado e armado, parou suas montarias em meio a uma grande nuvem de poeira. Um rapaz da região desandou a correr do local, foi atingido por disparos de um dos cangaceiros e morreu na hora. Lampião desceu do seu cavalo primeiro e os cabras ficaram na retaguarda. Nessa hora, o rei do cangaço gritou, Não corre ninguém e os meus cabras não vão mexer com vocês. O silêncio era intenso. Lampião, então, se dirige ao pároco Frederico e ao proprietário Manuel Gomes e trocam cordiais apertos de mão. Depois, todos seguiram para a casa grande do olho d'água do Bruno, a uns 100 metros da capela. O chefe dos cangaceiros entregou uma grande quantidade de dinheiro ao pároco Frederico. Ele saudava, assim, uma promessa com Nossa Senhora da Saúde, a padroeira de Itacaratu. Lampião, então, se aproximou dos garotos e perguntou se eles conheciam o toque de Lampião. Foi preciso o chefe bandoleiro repetir a pergunta três vezes para eles responderem que sim, bem baixinho e balançarem suas cabeças afirmativamente. O cangaceiro ordenou, então, que eles executassem o pífano. Naquele momento, os dois meninos se urinaram de medo. O pife finalmente suou, inicialmente com erros devido ao medo, mas logo os garotos foram se acostumando, tomando gosto pela brincadeira, se soltando e a música encheu a casa grande. Animado, o homem mandou preparar o lugar para realizar um baile e foi aquela correria para aprontar tudo ao gosto do Capitão Virgulino Ferreira. Os presentes logo se colocaram à disposição para realizar as danças. Os próprios cangaceiros encararam os instrumentos musicais. Lampião tocou algumas modinhas com um fole de oito baixos que arranjaram por lá. Os cangaceiros comeram toda a comida do evento, nem para o padre sobrou. Mas para Sebastião, o melhor veio mesmo no final. Animado, falante, Lampião, literalmente abriu o bisaco e distribuiu uma boa soma de dinheiro com os presentes. Uma grande quantidade de moedas de prata e níquel foi entregue às damas que ali se encontravam e estas não sofreram nenhuma violência por parte dos bandoleiros. Os cangaceiros puxavam do bolso sem nem contar. Todos esbanjaram muito dinheiro naquele dia no olho d'água do Bruno. Às quatro horas da tarde, o grupo de guerreiros encourados partiu ao som do toque de Lampião executado pela bandinha de Manuel Biano. Legenda Adriana Zanotto